A Minecraft Up está oferecendo 50% de desconto na compra de um Minecraft original full access E você também pode receber mais 10% se você colocar no meu super código promocional LOCK10 Tá esperando o que? Garanta já o seu! E aí galera ligado no Youtube, aqui quem fala é o Loki Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o meu canal De mais um episódio maravilhoso de Jurassic World Então já vai deixando o like, se inscreve muito aqui embaixo Manda o canal para todo mundo e clica no sininho para receber notificações de vídeo novo E me segue nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, me segue nas três É muito importante, os links estão aqui, beleza? Se você não me seguir, você não é da família E eu estou aqui com o meu amigo Corojinha, o cientista Eu sou um cientista Ô Loki, só vou falar um negócio para você? Pode falar para mim? Fala, fala, fala Por que você escolheu esse local para começar o vídeo? É porque tipo assim, eu olhei as cabrinhas e falei Ah, vai ser muito bonito as cabrinhas deitadas na lama Eu falei, vou começar aqui do lado Não gostou? Não foi pelo laboratório não, foi pelas cabras Não, não, foi pelas cabras O laboratório vem depois Primeiro eu mostro as cabras e depois eu mostro o laboratório Era a segunda etapa do vídeo Eu acho que eu não tenho que estudar as cabras bugadas Eu acho que eu tenho que estudar o cérebro do Loki Porque ele não tem Você quer falar do meu cérebro? O cérebro do Coruja é o mais enferrujado aqui Mas enfim Tem também o laboratório Que não está pronto ainda na Coruja Está mais ou menos Não está pronto Meu querido Voltando a falar do meu cérebro O meu cérebro é de cientista maluco Então não conta O seu cérebro é de idiota mesmo É verdade, hein Agora você tem um Você me deixou mais triste Eu vou chorar, Coruja Mas olha A gente fez umas adaptações aqui, ó Colocou água aqui na frente Agora tem água, tem jardinzinho E aqui Parapapã Quer mostrar, Coruja? O seu celular? É de seu celular, né? Laboratório Eu não conheço Você conhece, hein? Você estava aqui dentro? Eu estava aí dentro, só Porque eu acabei de entrar Me mostra, né, Loki? Eu não estava Ai, meu Deus Está bom Enfim Esse aqui Quero saber, eu mudei de ideia Vou mostrar para todo mundo aqui Então, gente, é o seguinte Vem cá, Loki Vem cá, meu querido Então, isso aqui é um O que é isso aqui, Loki? Mano, você tinha que saber Você é o cientista Mas, enfim Isso aqui são as máquinas Cleaning Station O Embragment Machine DNA Synthetizer DNA Combinator DNA Extractor Viu o meu inglês? Meu inglês está polido Eu sei Eu fiz muito curso Para falar com as geringas É porque eu não preciso decorar nome, não Ah, que você tem tudo aqui gravado, né Você só sabe Descobre, salteado Exatamente Ó, e tem umas caixas aqui Que também, tipo assim É a mudança, né A gente está trazendo as máquinas para cá Então, a gente está, tipo Vendo pelas caixas Que estão todas Na verdade, isso é a minha mudança Eu trouxe bastante nada Já trouxe a roupa do corpo E muita felicidade Foi isso que ele trouxe Foi isso que ele trouxe Mas, enfim O que a gente vai fazer hoje É o seguinte Hoje a gente vai incubar O nosso primeiro dinossauro Sim, a gente fez, tipo Nos últimos episódios aqui Dessa série Se você não assistiu É bom você Ir lá na playlist do canal E assistir os últimos episódios Entra no canal também Assiste os outros vídeos De Jurassic World Evolution Da nova série que vai lançar Enfim Assiste Porque a gente fez várias paradas A gente primeiro minerou os fósseis Depois a gente criou as máquinas E agora é a etapa final De fazer, enfim Um dinossauro Então, coruja Vamos lá para a minha casa Você sabe onde fica? Não? Então vem comigo Vem comigo Que é um pouquinho longe daqui Falando nisso Eu tenho que colocar Um mod de mochila jato Porque eu acho Que vai ficar bem melhor Porque eu estou fazendo As construções Muito distante Por quê? Porque eu quero construir As coisas épicas Nessa série Não vai ser pequenas construções Vão ser grandes construções Entendeu, coruja? Então O que foi? Entendeu Eu não entendi ainda Por que você está de macaco? O Nitro apareceu aqui, né? Não, o Nitro apareceu Não apareceu? Não, não Não, não Macaco é porque vai ter uma nova série Que vai sair nesse dia Que está saindo esse vídeo Então Foi até muito bom Nossa E nem a gente combinou Foi um marketing sem combinar Então galera Se você quer saber Por que eu estou de macaco Você tem que ver o outro vídeo Que saiu hoje no meu canal Então se você não viu Nenhum outro vídeo Além desse Entra no meu canal Para assistir Que é uma série nova E vocês vão curtir pra caramba Tá, é pra cá Minha casa Vem cá, coruja Está seguindo? Coruja Tem uma série Chamada Banana Craft Aqui Olha aqui a minha casa Uma plantaçãozinha Bonitinha Tem uma vaquinha ali É o Long Orn Que a gente não escolheu O nome ainda para ela A gente está em dúvida A gente está muito em dúvida Então continue comentando E aqui é a casa Ah, foi você, né Coruja Que fez as mudanças nela, né? Eu tinha levado os créditos Porque você não está no fim Aí o coruja entrou no servidor Ajeitou a casa Aí na hora que eu fui gravar com ele Ele não pôde Aí eu gravei O último episódio Sem ele E falei que fui eu que construí Não, 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 não Sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte Vamos lá Vamos para a minha defesa, né? O Locke falou assim Olha só Corujinha Corujinha Oi, Cidita Vamos fazer o Locke e Rujo novamente Para quem não conhece Locke e Rujo É a Maratona Ah, é verdade É verdade Bem lembrado o Locke e Rujo Locke e Rujo é a Maratona Locke e Rujo Locke de Locke que sou eu E Coruja Que aí pega o Rujo, entendeu? É Acho que continuou Eu acho que eles entenderam Mas é tipo assim Eu expliquei pelo menos os detalhes, né? Vai que ninguém Vai que tem Ninguém entendeu Não sei Essa parte eu não entendi Mas olha aqui O Locke me chamou Era uma o que? Uma Seis horas da tarde? Ih, já inventou o horário Provavelmente está mentindo Não, não, não Era uma seis horas É, era uma seis horas Por aí Eu vou até olhar o chat Calma aí Ih, caramba Virou já Locke e Rujo Enfim Era sete horas Estou até com medo Aí ele falou Corujinha, corujinha Vamos voltar a fazer Locke e Rujo Espera só um pouquinho Aí eu falei Ah, só esperar um pouquinho Pra gente gravar e voltar a fazer Locke e Rujo Aí o que aconteceu? Deu duas horas da manhã e ele não apareceu Não, não, não Eu tenho uma desculpa Porque tipo assim Na real, na real Eu juro que eu queria gravar muito vídeo É sério Mas Chegou meus amigos aqui, velho E quando meus amigos cheguem na minha casa É uma doideira Porque não tem como expulsar eles E aí A minha mãe já volta pra entrar E aí Não tem como Aí Tipo assim Essa é a minha desculpa Com seus amigos Você não faz Locke e Rujo? Com seus amigos? Ah, é verdade, né, mano Eu tô te deixando triste Desculpa, mas são meus amigos assim Da Que tipo De dia a dia, entendeu? Porque eu e Coru Coru já mora longe Mora em São Paulo Então Ele não é tão próximo assim De dia a dia, entendeu? Mais ou menos isso Ele tá falando que eu não sou tão importante Quanto só fixo Do dia a dia Ah, Coru já Tipo assim Parcela de importância Eles tão em escala de 100 E você tá em 30 Mas você é um cientista Né? Não, não quero mais ser um cientista Não, Coru já Eu vou precisar de você Eu tinha pedido pra você ir lá Pegar um item pra mim Procurar no servidor Porque o Coru já entra no servidor Antes de mim Falei Coru já Vai procurando o musgo Eu espero que você tenha encontrado Então você não pode sair agora Porque eu preciso Porque agora eu quero ser O quê? O quê? O quê? Um macaquinho Junto com o lago Ah, nossa Tá zoando, né, velho? Como é que você fez isso? Tão rápido? A tua cabeça tava bugada E voltou Meu Deus do céu Muito bom, Coru já E a maratona da Coru já é a seguinte Olha, sai vídeo no meu canal Com o Coru já E no canal do Coru já sai vídeo Eu lá no canal dele Então tipo assim Se você gosta de mim Faz sentido você ver o vídeo dele E se você Gosta dele Pera aí É, vocês entenderam, né? Eu acho que deu pra entender Enfim, Coru, olha só Essa aqui é a máquina de incubação Dos dinossauros Eu já tô com um parasolófus Aqui dentro E ali embaixo Eu preciso colocar um musgo Aí é que tá Eu não sei pra onde o Coru já tava olhando Com esse olhão dele Mas enfim É, eu preciso do musgo E eu pedi pra você pegar Meu amigo Espero muito que você tenha ido Buscar lá na planície Olha, pegou mesmo Boa, Coru já Aí você ganhou um prêmio Sabe qual é o prêmio? Um negócio de tiranossauro Pronto O que que eu faço com isso? Você faz um dinossauro, ué Você vai me sentir Tinha que saber mais do que eu, né? Ok, eu faço um dinossauro Agora que eu percebi Que esses ovos aqui Que a gente tava falando Ah, não, vai precisar de mais um Você acredita? Do que? Mais um o que? Mais um musgo, velho Porque tipo assim Eu preciso fazer o bloco de musgo Agora que eu lembrei da nossa Nossa Mas um musgo? Eu vou ter que voltar lá Ah, não Não, fala que você tem, mano Você não tem mais nenhuma musgo Você vai ter que sair Pra buscar o musgo Não, mas é rapidinho Já volto Você vai pra onde? Então tá bom Vai pra lá Enquanto isso Eu vou mostrando um desenho aqui Porque agora Eu vou começar a botar os inscritos aqui Então o desenho que eu vou mostrar hoje É o desenho da Ana Luísa Ana Luísa O seu desenho ficou muito legal Então tipo assim Se vocês querem me mandar desenhos aqui Pra sério Você pode me mandar pela página do Facebook Pelo Twitter Ou pelo Instagram Beleza? Os três links estão aqui na descrição Você pode me mandar por todos Me mandem vários desenhos bonitos E olha Se você quer me mandar no Facebook Não me manda na mensagem privada do Facebook Poste ou publique o desenho na minha página Beleza? Que aí vai ter interação As outras pessoas vão conseguir ver também E é bem mais bacana, tá ligado? Do que você mandar só pra mim No mensagem lá da página Enfim Então manda desenhos Eu e Coruja Com dinossauros Enfim Muito becais E a galera gosta muito de mandar desenhos O que que foi Coruja? Ah tá Você tá aí Ou então Aqui querido É Jotinho já Você me chamou de Você me chamou de querido? Foi muito romântico velho Daqui a pouco vamos falar Que Lociruja é real Não, não, não Pera Lociruja não pode ser uma maratona gente Não Lociruja é só maratona Não tem nada de Chipar Lociruja não hein Olha só Sem chip de Lociruja É tipo Corujão da Noite lá da Globo Corujão da Noite Ver que Coruja combina né Ô o o o Coruja Qual que você quer que eu faça? Macho ou fêmea? Ué que Deus quiser Não, mas no caso a gente escolhe Porque a gente tá brincando de Deus aqui no jogo É, a gente é um cientista A gente tá criando vidas Exatamente, eu tô brincando de Deus Tem isso na frase do filme No filme tem isso Você vai assistir o filme de Jurassic Park Tem uma frase do filme assim O cara fala, mas vocês tão brincando de Deus Aí dá o problema todo Aí vem um tirão noção do Rex Isso que eu ia falar agora Você não poderia ter falado essa frase É porque eu sou um cara gênio Mas qual que tu quer, macho ou fêmea? Deve ser burro, né? Mas ok, é... Macho, né? Então, fêmea Diz a conta adiante, o homem do conta agora É porque lembra da Lala, Coruja A Lala, a primeira dinossauro que esteve Na nossa série Parque de Dinossauro 2 Ah, então muda, chega de Lala Muda um pouco o negócio aí Ah, então tá bom, então Vou fazer o Lolok Pronto, vai ser assim, beleza? O Lala Lala, Lalo Pode ser, pode ser Lala, Lolo É... É um bom chip É um bom chip Curti, curti Tá, vamos deixar aqui Por que ele não coloca sol? Por que sol? Sol, lá... Nossa, ele fez uma piada de música Que tipo assim, quem não entende música Não entende Eu posso falar que eu entendo de música Sabe por quê? Poucos sabem Mas eu fiz aula de canto Exatamente, jovem Eu fiz aula de canto Para melhorar os meus poderes artísticos Da voz E eu canto muito bem É, tem que fazer um pouco mais Não funcionou não É, porque tipo assim Eu sou muito desafinado Tá ligado? O A, E, I, O Eu não consigo fazer Eu me desafino E aí eu fui e entrei nessa aula Pra tentar melhorar isso Mas não funcionou muito Foi dinheiro à toa, né? É, eu gastei dinheiro à toa Exatamente É porque tipo... Pra você fazer, ó A, E, I, O, U É, A, E, I, O, U Ah, tá as minhas outras pistolas eu tinha três pistolas não é pra você me dar um tiro ou é mas tem que eu tô mal velho essa é a regra então eu tenho que me matar meu deus do céu ele me postou uma espada porque eu cantei pior né foi isso é não você nem chegou na minha nota esse foi o problema eu pelo menos apnei é verdade ô coruj vem cá me ajudar mano eu quero fazer uma plantação mais bonitinha aqui ó nesse canto eu quero só ajuda primeiro eu tenho que fazer uma enxada né esqueci desse desse mínimo detalhe a gente tem madeira no baú nem deus tinha madeira no baú velho acho que nossa madeira acabou toda a pergunta que eu quero fazer para o lock é pra que você quer uma plantação se nem colhendo você tá tô colhendo sim amigo isso aqui não tá vendo tá de olho fechado não não tem nada de lock que é isso aqui mano quem pegou isso não não foi isso não eu não taquei mas não sei onde tá você viu onde caiu aquilo é bomba de química bomba química aquilo é bomba de pedra não tava escrito bomba de gás bomba de gás não é química é não sei mas ela mata ela corrói a química caraca velho mas aí que tá eu quero química para conseguir minha crush tá apontando na gente é química é incrível para piada né ahhh você gostou dessa né mano vai dizer que não gostou ô mas cadê a bomba velho caraca ela sumiu ela tava estragada tá aqui ela no chão ô mas o mais bizarro que a gente não tem madeira né velho pra você ver o nível de como a gente tá na série enfim eu não sei se o coruja pegou as madeiras que a gente tava ali pra usar fazer a casa pode ser também ah tem aqui ó bastante madeira eu peguei a madeira do lado da casa aqui mesmo tipo assim o coruja não tem como levar a sério ele com a skin normal imagina ele com a skin do macaco velho a do macaco é pior ainda mano a do macaco você não leva a sério nunca tá aí eu vou fazer uma enxada de ferro pode ser? tá quase pronto tá quase pronto relaxa então relaxa os tambores eu não sei dessa do relaxa os tambores é porque é assim que faz nos filmes relaxa os tambores não você falou relaxa os tambores mas é o que que fala? é oufem os tambores né ah é verdade amigo é o sono o sono bate e a gente fala um monte de besteira ô ô coruja eu queria que você me ajudasse a fazer uma decoração bonita aqui na nossa plantação na nossa plantation ó tem barley que é um tipo de sei lá de trigo tem uns amendoim né pinouts que é amendoim eu vou colocar os amendoins aqui no meio tem milho velho será que os milhos ficam de milharal grandão? não sei seria legal eu vou tentar fazer uma pontuação bacana aqui pra você peraí eu quero fazer algo novo peraí você vai gostar é uma coisa que eu nunca fiz antes batendo na minha cabeça porque eu sou consultor muito bom as coisas chegam na minha cabeça porque minha cabeça na verdade é uma semente de ideias tô chegando ó meu deus eu tô até assustado com a semente de ideias mas enfim o que que você tá pensando? isso é errado ah você vai botar madeira em volta caramba que ideia genial isso aí nem foi visto no minecraft na de 2012 eu vou esperar o que o coruja vai construir porque eu espero que saia alguma coisa boa olá olha só que plantação maravilhosa diria eu que os melhores construtores da França e da Itália e da Bélgica ficaram até tristes agora ficou não na verdade ficou bem ruim ah eu gostei ô coruja tipo assim tudo bem que essa construção aqui tá bem facilzinha né tipo só um troco de madeira e uma fence mais o que importa são as ideias né eu acho fácil prático lindo e maravilhoso que nem o work test fez é um design rússico inovador e básico é um design clean é um design clean limpo né é um design clean é sem falar em inglês é porque agora a gente fala design clean que é tipo limpo é algo simples que seja tipo assim nem tudo que é simples é ruim entendeu as coisas simples também são boas então é algo simples e bom é a nossa plantação o nome dela vai ser Shirley gostei de Shirley gostou Shirley planta T-rex planta tudo que você quiser ó a gente pode plantar batata também batata não tá plantando não tá assim não não você tá com você quando troca roupa de cientista você fica mais burro é isso eu não entendi agora ué eu vou fazer um pé de T-rex imagina um pé de T-rex aqui a nossa T-rex você não ia precisar ficar comprando dinossauro que nem idiota né aí pronto seu parque tava ó uma beleza viu que é uma boa ideia mesmo vamos criar um T-rex planta pode ser pode ser uma nova espécie mas ó Corujo como a gente tava fazendo ali provavelmente o nosso dinossauro já nasceu então deixa eu dar uma olhada aqui deixa eu vir aqui eu acho que nasceu então toque os tambores na verdade não rufa os tambores pera pera faz o melhor calma aí calma aí vai isso aí velho agora vocês estão preparados para ver o dinossauro mais incrível aqui da série olha só Corujo não tinha te mostrado eu fiz um lugarzinho aqui pra ele vem cá ó aqui ó é porque rufando o tambor eu não consigo te seguir um lugarzinho bonitinho que lixo é esse clean isso aqui é clean não não tá clean isso é um maltrato dos animais tá fechado sem oxigênio sem nenhuma visão olha aquilo lá assim quanto aquela ceia de aranha tá jogado tá jogado as traças né velho como diz não mas isso aqui é por enquanto entendeu vai ser tipo um ninhozinho calma a gente vai depois levar lá pra uma jaula bem bacana porque aqui tem como fazer tipo as cercadas né tipo as cercadas as fences aqui só que vai precisar de muito ferro a headstone então isso vai ser um pouquinho mais pra frente porque a gente vai precisar minerar e tudo mais mas enfim gente olha vou colocar o dinossauro posso colocar? não não vai dar muito certo não se o teu coração quer fazer ele vai fugir é ele foge isso que é o problema mas vai ficar mais bonito mesmo vai o King com o Gorg que esse cercado ficou muito bosta coloque coloque dois tá ligado mas é um monte de dois é sério vai ser muito até eu confesso é horrível aí enfim deixa o like se você assistiu até agora porque não tem como você assistir até agora e não tá curtindo e vamos para o dinossauro 3, 2, 1 e nasceu o nosso é nosso ou nosso? é nosso né é o Lolo né é o Lolo e aí Lolo beleza Lorivaldo da Silva canto mas o canto pode ser porque ele gosta de cantar né eu acho é porque tem o sol sabe a minha piada se encaixa olha ele me obedece como se eu obedece como assim você virou aquele cara da moto lá Jurassic World mandando nos o Owen o nome dele é Owen não eu cliquei com o botão direito e o peraí eu não sei agora porque que não tá obedecendo mais fiquei eu cliquei com o botão direito nele ele sentou vocês viram isso agora ele não quer me obedecer é eu acho que você é uma má influência Coruja acho que é isso claro no mercado desse eu acho que ele ficou puto comigo você falou caraca você é um péssimo pai Coruja a gente spawnou ele eu do lado de você a gente tá de macaco ele vai achar que eu sou o pai e você é a mãe não eu sou o pai e você é a mãe você tem uma estrutura mais o que que é isso? mais curva e linha? aí vai vir é você tem uma curva olha lá eu tenho mais curvas eu sou mais ondulado e você é mais seco varapau eu sou mais cheinho eu sou mais gatinho é diferente não cheinho a gente pode falar de outras pessoas que não estão nesse vídeo mas mas você é magrinho coruja você ouviu isso? aí a gente falou cheinho foi ele aqui aprendeu a cantar igual o Nitro ah mas o Nitro né dinossauro o Nitro não sabe cantar ele só come 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 e dorme come e dorme fala não não sabe o que é o pior? hum tá vendo calma é deixa eu pegar um negócio tô vendo teu umbigo ali do coruja isso não é legal isso aqui que tá na minha mão isso é um pão não não é apenas um pão mas isso é só um pão coruja não tá é só um pão mas ele tem uma rúdia diferente ah tá dormindo ali ó é isso? é diferente o pão faz ele dormir? é isso? não é um pão traduzauro por que? o que ele faz? ele faz o dinossauro ah é lembrei ele faz você saber o que o dinossauro tá pensando isso é muito interessante eu queria saber o que o dinossauro tá pensando pra saber se ele é igual de mim ou não é tipo ok google sabe? você aponta pro dinossauro e ele vai passar tudo na mente dele entendeu? tudo na mente dele ele vai passar pro pão aí você vai conseguir ouvir quer ver ó vou mirar na cabeça do dinossauro agora e olha lá ó deixa eu dormir viu? mas tem certeza que esse é ok google ou ok mitro? pior que isso aqui é o mais bizarro que o dinossauro abriu a boca e a voz do nido saiu tipo assim parecia que tava cronometradinho certinho e pior que o dinossauro tava deitado mesmo ele levantou indignado é eu achei meio bizarro isso aqui google mas enfim eu vou testar isso aí futuramente corujo pode ser uma boa boa novidade então quer dizer que ele quer dormir então vamos deixar ele dormir na nossa nossa cela muito maravilhosa que eu fiz vamos deixar pode sair pode sair mulher pode sair deixa aí ô lololô porque que você tem boa de mulher mano mas tudo bem mas enfim família espero muito que vocês tenham gostado desse episódio se você gostou deixa o like aqui embaixo se inscreve muito nesse canal aqui embaixo também passa nos canais de todo mundo que participa aqui dos vídeos que é muito importante o apoio de vocês é pra se inscrever muito viu desinscreve e inscreve no grupo vai se inscrever bastante não porque as vezes as pessoas podem criar outras contas e aí pode ter conta do pai da mãe do tio da papagaia do periquita do cachorro e aí do hamster crie vários contas e se inscrevam pra gente chegar a um milhão vamos chegar a um milhão comenta aí com a conta do hamster tira uma foto do seu hamster coloca aí eu sou o hamster do inscrito coloca aí pode ser também beijo tchau mano fui ai tchau 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 tchau